Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje tem unboxing aqui no canal, mas antes do vídeo eu queria pedir pra você curtir, porque é muito importante pro nosso canal quando você curte os nossos vídeos. E também eu queria falar pra você se inscrever no canal, pois todo mês a gente tem um sorteio de uma luva da Roche aqui no canal. Então se inscreve pessoal, pois é muito legal! Mas tá aí pessoal, vamos ver o que tem aqui, vocês tem ideia? Comenta aí embaixo o que vocês acham que tem, hein? Enquanto eu vou abrindo, comentem aí, vamos ver quem vai acertar. Vamos abrir a caixa. Vamos lá, e aproveita pessoal e se inscreve aí no Instagram da Roche, e a nossa parceira aqui no canal, Roche Underline Brasil. Olha só, vamos lá, chegamos aqui, vamos ver o que nós temos. Pra começar, nós temos uma Fit Control modelo SG. Olha só, vamos testar a palma Soft Ground da Roche. Bacana, bacana, não usei ainda, vamos testar aqui essa palma, hein pessoal. Luva baratinha lá no site da Roche, inclusive você pode usar o cupom EUJOGODOGOL pra garantir 10% de desconto. Vamos lá, a primeira luva é essa, e essa aqui, hein? O que será que tem aqui? O que será que veio mais? Uau! Top de linha, hein? Roche Frete, galera. Luva linda, linda, linda demais, gente. Palma G3. Luva sensacional. E aí, o que mais será que tem aqui, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das luvas. Mas, aliás, antes de mostrar essa luva aqui, eu vou mostrar um pouquinho dessas pra vocês, porque essa luva aqui é muito especial, a última que tá aqui na embalagem. Vamos dar uma olhada rapidinha aqui nessa Fit Control SG. Olha só, essa aqui, galera, não é a mesma luva que a gente sorteou alguns dias atrás, tá bom? É da mesma linha Fit Control, mas não é a mesma luva. E eu vou explicar tudo direitinho pra vocês no vídeo. Olha só a palma. Caramba, cara, é muita qualidade pra uma palma SG. Falando sério, pessoal. Tô impressionado aqui. Tô impressionado mesmo. Eu diria, estou surpreso com a qualidade de uma luva SG da Roche. Vocês vão saber tudinho sobre essa luva no review que eu vou postar. Beleza? Mas, se quiser comprar, já entra no site da Roche e usa o cupom EUJOGNOGOL pra ter 10% de desconto. Vamos lá. Primeira luvinha eu já mostrei pra vocês. Vamos mostrar agora essa top de linha aqui. Essa Roche Frechia. Ai, que coisa linda. Olha só. Uau. Uau. Olha isso, galera. Nossa, vou até vestir. Que é bonita demais, demais. Tamanho 9. Nossa, ficou perfeita. Tamanho 9 pra mim aqui. Ficou perfeita. Olha isso. Caramba, bicho. Olha isso. Coisa linda. Coisa linda. Roche Frechia G3. Ah, deixa eu aproveitar. Vamos vestir também o modelo SG. Vamos ver. Se pegar na mão, eu já gostei. Vamos ver. Calçando. Nossa, perfeito também. O mesmo ajuste, mesma forma dos modelos top de linha. Do modelo G3 Duo, do modelo G3, do modelo MX2. Mesma forma, mesmo ajuste. Muito legal mesmo. Tamanho 9 também. Agora vamos para a última luva. E uma luva muito especial. Eu vou falar para vocês porquê que essa luva vai ser especial. Olha só. Vocês vão pensar que é igual. Não, não é igual, galera. Essa aqui é da mesma linha Fit Control. Mas ela tem a palma S1. Olha só, galera. S1. Eu vou explicar para vocês direitinho o que significa o S1. Mas já aviso vocês que tem outra coisa diferente nessa luva. Ela também tem proteções de dedo. Sim, olha só aqui. Proteções de dedo. E eu gosto muito de usar proteções de dedo. Vamos ver como é que fica, hein? Olha só. Mesmo tamanho também. Mesmo ajuste. Bem legal, hein? Por que que essa luva aqui é especial, galera? Porque essa vai ser a luva do nosso próximo sorteio. A luva do mês que eu vou sortear vai ser essa aqui, ó. Essa Reusche Fit Control Palma S1 Finger Protection. Olha só. Luva muito bacana que eu vou anunciar para vocês nos próximos dias. Eu já vou dar uma data. Vou dar as regras para vocês. Então é importante vocês ficarem ligados. Se inscreve no canal para poder participar. Assim você não perde o nosso sorteio. Beleza, gente? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato de unboxing. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Ficou legal? Comenta aqui embaixo para a gente gravar mais vídeos assim neste formato. Beleza? Muito obrigado. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol. Segue também a Reusche Brasil. Reusche Underline Brasil. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!